Receba muitas graças e uma chuva de bênçãos sobre a sua vida, ouvindo esta poderosa oração. Esta oração é para você que busca bênçãos e graças em sua vida. A sua presença aqui neste vídeo é um sinal do amor profundo que Deus nutre por você e Ele quer te abençoar. Convido a acompanhar este vídeo até o fim, entregando seus anseios, suas angústias e seus sonhos aos cuidados de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela intercederá por você. Confie no poder da fé e da oração em sua vida e receba uma chuva de bênçãos e graças. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus. E inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhuma outra oração milagrosa. Peço que compartilhe seus pedidos de oração e expresse o seu amém nos comentários. Também clique no botão curtir, para que este vídeo alcance mais pessoas que estejam precisando ouvir uma oração forte e poderosa e assim receber bênçãos em suas vidas. Lembre-se que fazendo o bem, ele sempre retorna para você multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Fostes incansável na busca de vossos ideais, Guiados pelas luzes do Espírito Santo, E sempre soube discernir com sabedoria o que melhor conduziria à salvação de vossa alma. Nunca vacilastes em vossa determinação de servir a Deus e agradá-lo em todas as circunstâncias. Desde jovem, já compreendias que o bem amado vos atrairia para a vida consagrada no Carmelo. E não cestastes vossas buscas até tão tenra menina ser conduzida pela mão de vosso Pai à porta da clausura carmelitana, onde com devoção e comprometimento servistes a Deus e cumpristes vossa missão. Hoje, clamo por vossa intercessão junto ao Pai. Em um momento de necessidade profunda, Na busca de uma graça que anseio, Peço que me concedas a graça de ser dócil à vontade do bom Deus, De submeter-me aos seus desígnios E seguir firme na direção que o Senhor me apontar. Rogo a vossa intercessão para que eu confie incessantemente no Senhor meu Deus e em Seu amor, Mesmo quando a minha fé for posta à prova e que o meu coração sempre transborde de alegria, A minha alma se encha de esperança e a minha vida seja guiada pela fé. Santa Teresinha do Menino Jesus, Abençoai-me e concedei-me a graça que vos peço, Derramando vossas bênçãos sobre a minha vida. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Agradeço por todos os favores e graças Com as quais enriquecestes a alma de vossa serva, Tereza do Menino Jesus, Durante a sua passagem na terra. Pelos méritos dela, Concedei-me a graça que fervorosamente peço, Se for conforme a vossa santíssima vontade E a vontade de Deus Pai. Auxiliai a minha fé e a minha esperança, Ó Santa Teresinha, Cumprindo vossa promessa De que ninguém vos invocaria em vão. Fazei-me receber uma rosa, Como sinal de que alcançarei a graça que suplico. Rogo a vós, Santa Teresinha do Menino Jesus, Que prometestes enviar uma chuva de rosas Sobre todos nós. Que realizeis em minha vida A vossa consoladora promessa, Derramando sobre mim Uma chuva de graças. Que eu seja abençoado por vós e por Deus. Intercedei por mim, Junto ao bem amado Jesus. Acompanhai-me e protegei-me de todo o mal, Aumentando a minha confiança Na misericórdia divina E restaurando a minha fé. Prometo que a partir de agora Levarei vosso nome A todos aqueles que têm fé. Concedei-me a graça do meu pedido E a capacidade de nunca duvidar Do amor que Jesus tem por mim. Fortalecendo a minha crença diariamente No amparo de Deus sobre a minha vida. Especialmente nos momentos de solidão e desamparo Que daqui para frente Eu seja mais feliz, confiante e amoroso Mesmo nas horas de escuridão Pois a minha fé Permanecerá inabalável Diante de todos os obstáculos Sabendo que Deus está sempre ao meu lado Assim como fizestes do amor O propósito e sentido de vossa breve vida Enfrentando com um sorriso Todas as provações E nada negando a Deus Peço Santa Teresinha do Menino Jesus Que atendas a minha fervorosa súplica Nesta graça que tanto necessito Que através de vossa intercessão Eu atravesse a noite escura da alma Sustentando pela fé E que a alegria de viver Se manifeste em minha vida Que a minha fé não vacile mais E que eu tenha a certeza De que tudo está bem E que a minha graça já está a caminho Que eu descubra Que só Deus me basta E que devo Em tudo e por tudo Buscar a orientação e proteção dele Que daqui para frente Eu seja sempre grato Por todas as maravilhas Que acontecem em minha vida Compreendendo que todo desespero Tem seu fim Pois o amor de Jesus liberta Todos os corações Das correntes do medo e da angústia Santa Teresinha do Menino Jesus Dai-me um sorriso E providenciai para mim Junto ao Pai A graça que tanto almejo Para que eu a recebo O mais breve possível Mesmo ciente De que o tempo pertence Ao meu bom Deus Sinto profundamente Que a sua misericórdia Já começa a me aquecer E abro meu coração Para receber a minha graça Creio firmemente Que já estou sendo atendido E comprometo-me a disseminar A vossa devoção Santa Teresinha do Menino Jesus Ó Santa Teresinha Flor celeste Que desabrochou nos jardins Da humildade e do amor Elevamos nossos corações a Ti Com gratidão e devoção A tua vida foi um testemunho vivo Do poder dos milagres de Deus E da infinita misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Como uma pequena flor No jardim da igreja Tu demonstraste que mesmo na fragilidade E na simplicidade Podemos alcançar a santidade E realizar grandes obras Por meio do amor Santa Teresinha do Menino Jesus Tu que foste agraciada Com a capacidade de derramar rosas De graças e bênçãos Sobre todos que te buscam Com fé e devoção Nós te suplicamos Que intercedas por nós Junto a Jesus Pedimos que nos ajude A compreender A profundidade do amor de Cristo E a vivermos uma vida De total entrega a Ele Assim como fizeste Durante a tua breve Mas intensa existência Ensina-nos Santa Teresinha A confiar na providência divina A aceitar as cruzes Que carregamos com alegria E a transformar cada dificuldade Em oportunidade de crescimento Tu que viveste o pequeno caminho Guia-nos por esse caminho De simplicidade E confiança em Deus Para que possamos experimentar Para que possamos experimentar Os milagres As bênçãos E todas as graças De amor divino Em nossas vidas Rezamos para que Tu Santa Teresinha Do Menino Jesus Derrames Tuas rosas Sobre todos nós Concedendo-nos a graça A esperança de uma fé De uma fé inabalável A esperança Que nunca se desvanece E um amor Que transcende todas as barreiras Que possamos como Tu Encontrar a alegria na simplicidade E na contemplação Das maravilhas da criação de Deus Ó Santa Teresinha Rogai por nós junto a Jesus Para que assim como Tu Possamos testemunhar vivas Da grandeza do Seu amor E da Sua capacidade De realizar muitas graças Em nossas vidas Santa Teresinha Do Menino Jesus Sabemos que é a intercessora Poderosa Diante de Deus Pai E que com a Tua intercessão Concedes graças A todos que Te buscam Com fé sincera E coração aberto Acreditamos firmemente Que através da Tua intervenção As nossas graças Vêm rápido Assim como a chuva Refresca a terra sedenta Ó Santa Teresinha Tu que experimentaste O amor transformador De Jesus Cristo Ajudaste inúmeras almas A encontrarem o caminho Da graça E da salvação Viste em Tua própria vida Como a fé movia montanhas E como o amor de Deus Pode fazer maravilhas Inimagináveis Pedimos-te humildemente Que continues a derramar Tuas bênçãos Sobre todos nós Que anseiam por Teu auxílio Com a Tua simplicidade Com a Tua simplicidade e confiança Foste capaz de alcançar Os mais profundos segredos Do coração de Deus Pedimos-te Santa Teresinha Do menino Jesus Que nos ajude a trilhar Que nos ajude a trilhar o mesmo caminho De entrega e confiança Para que nos ajude a trilhar o mesmo caminho Estás ansiosa Estás ansiosa para derramar As Suas graças sobre nós Que todos aqueles Que todos aqueles que recorrem a Ti Com fé e devoção Sejam agraciados Com milagres visíveis e rápidos Para que possam testemunhar a glória de Deus Em suas vidas E serem fortalecidos Em sua devoção A nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Santa Teresinha Do menino Jesus Fostes incansável Na busca de vossos ideais Guiados pelas luzes Do Espírito Santo E sempre soube discernir Com sabedoria O que melhor conduziria A salvação de vossa alma Nunca vacilastes Em vossa determinação De servir a Deus E agradá-lo Em todas as circunstâncias Desde jovem Já compreendias Que o bem amado Vos atrairia Para a vida consagrada No Carmelo E não cestastes Vossas buscas Até tão tenra menina Ser conduzida Pela mão de vosso Pai A porta da clausura Carmelitana Onde com devoção E comprometimento Servistes a Deus E cumpristes Vossa missão Hoje Clamo por vossa intercessão Junto ao Pai Em um momento De necessidade profunda Na busca de uma graça Na busca de uma graça Que anseio Peço que me concedas A graça De ser dócil A vontade do bom Deus De submeter Meus seus desígnios E seguir firme Na direção Que o Senhor Me apontar Rogo a vossa intercessão Para que eu confie Incessantemente No Senhor Meu Deus E em Seu amor Mesmo quando a minha fé For posta A prova E que o meu coração Sempre transborde De alegria A minha alma Se encha De esperança E a minha vida Seja guiada Pela fé Santa Teresinha Do Menino Jesus Abençoai-me E concedei-me A graça Que vos peço Derramando Vossas bênçãos Sobre a minha vida Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo Agradeço Por todos Os favores E graças Com as quais Enriquecestes A alma De vossa Serva Tereza Do Menino Jesus Durante a sua Passagem Na terra Pelos méritos Dela Concedei-me A graça Que fervorosamente Peço Se for Se for Conforme A vossa Santíssima Vontade E a vontade De Deus Pai Auxiliai A minha fé E a minha esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo Vossa promessa De que Ninguém Vos invocaria Em vão Fazei-me Receber Uma rosa Como sinal De que Alcançarei A graça Que suplico Rogo A vós Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Prometestes Enviar Uma chuva De rosas Sobre Todos Nós Que Realizeis Em minha vida A vossa Consoladora Promessa Derramando Sobre Mim Uma chuva De graças Que Eu Seja Abençoado Por vós E por Deus Intercedei Por mim Junto Ao Bem Amado Jesus Acompanhai-me E protegei-me De todo Mal Aumentando A minha Confiança Na misericórdia Divina E Restaurando A minha Fé Prometo Que A partir De agora Levarei Vosso Nome A todos Aqueles Que Têm Fé Concedei-me A graça Do meu Pedido E a Capacidade De nunca Duvidar Do amor Que Jesus Tem por Mim Fortalecendo A minha Crença Diariamente No amparo De Deus Sobre a Minha Vida Especialmente Nos momentos De solidão E desamparo Que daqui Para frente Eu seja Mais feliz Confiante E amoroso Mesmo Nas horas De escuridão Pois a Minha Fé Permanecerá Inabalável Diante De todos Os obstáculos Sabendo Que Deus Está sempre Ao meu lado Assim Assim Fizestes Do amor O propósito E sentido De vossa Breve Vida Enfrentando Com um Sorriso Todas as Provações E nada Negando A Deus Peço Santa Teresinha Do menino Jesus Que Atendas A minha Fervorosa Súplica Nesta Graça Que Tanto Necessito Que Através De vossa Intercessão Eu Atravesse A noite Escura Da alma Sustentando Pela Fé E Que A Alegria De Viver Se Manifeste Em Minha Vida Que A minha Fé Não Vacile Mais E Que Eu Tenha A Certeza De Que Tudo Está Bem E Que A minha Graça Já Está A Caminho Que Eu Descubra Que Só Deus Me Basta E Que Devo Em Tudo E Por Tudo Buscar A Orientação E Proteção Dele Que Daqui Pra Frente Eu Seja Sempre Grato Por Todas As Maravilhas Que Acontecem Em Minha Vida Compreendendo Que Todo Desespero Tem Seu Fim Pois O Amor De Jesus Liberta Todos Os Corações Das Correntes Do Medo E Da Angústia Santa Teresinha Do Menino Jesus Dai Me Um Sorriso E Providenciai Para Mim Junto Ao Pai A Graça Que Tanto Almejo Para Que Eu A Recebo O Mais Breve Possível Mesmo Ciente De Que O Tempo Pertence Ao Meu Bom Deus Sinto Profundamente Que A Sua Misericórdia Já Começa A Me Aquecer E Abro Meu Coração Para Receber Minha Minha Graça Creio Firmemente Que Já Estou Sendo Atendido E Comprometo Me A Disseminar A Vossa Devoção Santa Teresinha Do Menino Jesus Ó Santa Teresinha Flor Celeste Que Desabrochou Nos Jardins Da Humildade Do Amor Elevamos Nossos Corações A Ti Com Gratidão E Devoção A Tua Vida Foi Um Testemunho Vivo Do Poder Dos Milagres De Deus E Da Infinita Misericórdia De Nosso Senhor Jesus Cristo Como Uma Pequena Flor No Jardim Da Igreja Tu Demonstraste Que Mesmo Na Fragilidade E Na Simplicidade Podemos Alcançar A Santidade E Realizar Grandes Obras Por Meio Do Amor Santa Teresinha Do Menino Jesus Tu Que Foste A Graciada Com A Capacidade De Derramar Rosas De Graças E Bênçãos Sobre Todos Que Te Buscam Com Fé E Devoção Nós Te Suplicamos Que Intercedas Por Nós Junto A Jesus Pedimos Que Nos Ajude A Compreender A Profundidade Do Amor De Cristo E A Vivermos Uma Vida De Total Entrega A Ele Assim Como Fizeste Durante A Tua Breve Mas Intensa Existência Ensina Nos Santa Teresinha A Confiar Na Providência Divina A Aceitar As Cruzes Que Carregamos Com Alegria E A Transformar Cada Dificuldade Em Oportunidade De Crescimento Tu Que Viveste O Pequeno Caminho Guia-nos Por Esse Caminho De Simplicidade E Confiança Em Deus Para Que Possamos Experimentar Os Milagres As Bênçãos E Todas As Graças De Amor Divino Em Nossas Vidas Rezamos Para Que Tu Santa Teresinha Do Menino Jesus Derrames Tuas Rosas Sobre Todos Nós Concedendo Nos A Graça De Uma Fé Inabalável A Esperança Que Nunca Se Desvanece E Um Amor Que Transcende Todas As Barreiras Que Possamos Como Tu Encontrar A Alegria Na Simplicidade E Na Contemplação Das Maravilhas Da Criação De Deus Ó Santa Teresinha Rogai Por Nós Junto A Jesus Para Que Assim Como Tu Possamos Testemunhar Vivas Da Grandeza Do Seu Amor E Da Sua Capacidade De Realizar Muitas Graças Em Nossas Vidas Santa Teresinha Do Menino Jesus Sabemos Que É Intercessora Poderosa Diante De Deus Pai E Que Com a Tua Intercessão Concedes Graças A Todos Que Te Buscam Com Fé Sincera E Coração Aberto Acreditamos Firmemente Que Através Da Tua Intervenção As Nossas Graças Vêm Rápido Assim Como A Chuva Refresca A Terra Sedenta Ó Santa Teresinha Tu Que Experimentaste O Amor Transformador De Jesus Cristo Ajudaste Inúmeras Almas A Encontrarem O Caminho Da Graça E Da Salvação Viste Em Tua Própria Vida Como A Fé Movia Montanhas E Como O Amor De Deus Pode Fazer Maravilhas Inimagináveis Pedimos Te Humildemente Que Continues A Derramar Tuas Bênçãos Sobre Todos Nós Que Anseiam Por Teu Auxílio Com A Tua Simplicidade E Confiança Foste Capaz De Alcançar Os Mais Profundos Segredos Do Coração De Deus Pedimos Te Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Nos Ajude A Trilhar O Mesmo Caminho De Entrega E Confiança Para Que Também Possamos Experimentar As Graças Da Graça Divina Em Nossas Vidas Nós Te Suplicamos Santa Teresinha Que Intercedas Junto A Jesus Por Todos Os Nossos Pedidos E Necessidades Confiamos Plenamente Em Tua Intercessão Sabendo Que Tu Que Vivestes A Doceira Do Amor De Deus Estás Ansiosa Para Derramar As Suas Graças Sobre Nós Que Todos Aqueles Que Recorrem A Ti Com Fé E Devoção Sejam Agraciados Com Milagres Visíveis E Rápidos Para Que Possam Testemunhar A Glória De Deus Em Suas Vidas E Serem Fortalecidos Em Sua Devoção A Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em Em nome do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Santa Teresinha Do Menino Jesus Fostes Incansável Na Busca De Vossos Ideais Guiados Pelas Luzes Do Espírito Santo E Sempre Soube Discernir Com Sabedoria O Que Melhor Conduziria A Salvação De Vossa Alma Nunca Vacilastes Em Vossa Determinação De Servir A Deus E Agradá-Lo Em Todas As Circunstâncias Desde Jovem Já Já Compreendias Que O Bem Amado Vos Atrairia Para A Vida Consagrada No Carmelo E Não Cestastes Vossas Buscas Até Tão Tenra Menina Ser Conduzida Pela Mão De Vosso Pai A Porta Da Clausura Carmelitana Onde Com Devoção E Comprometimento Servistes A Deus E Cumpristes Vossa Missão Hoje Clamo Por Vossa Intercessão Junto Ao Pai Em Um Momento De Necessidade Profunda Na Busca De Uma Graça Que Anseio Peço Que Me Concedas A Graça De Ser Dócil A Vontade Do Bom Deus De Submeter Meus Seus Designos E Seguir Firme Na Direção Que O Senhor Me Apontar Rogo A Vossa Intercessão Para Que Eu Confie Incessantemente No Senhor Meu Deus E Em Seu Amor Mesmo Quando A Minha Fé For Posta A Prova E Que O Meu Coração Sempre Transborde De Alegria A Minha Alma Se Encha De Esperança E A Minha Vida Seja Guiada Pela Fé Santa Teresinha Do Menino Jesus Abençoai-me E Concedei-me A Graça Que Vos Peço Derramando Vossas Bênçãos Sobre A Minha Vida Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo Agradeço Por Todos Os Favores E Graças Com As Quais Enriquecestes A Alma De Vossa Serva Teresa Do Menino Jesus Durante A Sua Passagem Na Terra Pelos Méritos Dela Concedei-me A Graça Que Fervorosamente Peço Se For Conforme A Vossa Santíssima Vontade E A Vontade De Deus Pai Auxiliai A Minha Fé E A Minha Esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo Vossa Promessa De Que Ninguém Vos Invocaria Em Como Sinal De Que Alcançarei A Graça Que Suplico Rogo A Vós Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Prometestes Enviar Uma Chuva De Rosas Sobre Todos Nós Que Realizeis Em Minha Vida A Vossa Consoladora Promessa Derramando Sobre Mim Uma Chuva De Graças Que Eu Seja Abençoado Por Vós E Por Deus Intercedei Por Mim Junto Ao Bem Amado Jesus Acompanhai-me E Protegei-me De Todo Mal Aumentando A Minha Confiança Na Misericórdia Divina E Restaurando A Minha Fé Prometo Que A Partir De Agora Levarei Vosso Nome A Todos Aqueles Que Têm Fé Concedei-me A Graça Do Meu Impedido E A Capacidade De Nunca Duvidar Do Amor Que Jesus Tem Por Mim Fortalecendo A Minha Crença Diariamente No Amparo De Deus Sobre A Minha Vida Especialmente Nos Momentos De Solidão E Desamparo Que Daqui Para Frente Eu Seja Mais Feliz Confiante E Amoroso Mesmo Nas Horas De Escolhidão Pois A Minha Fé Permanecerá Inabalável Diante De Todos Os Obstáculos Sabendo Sabendo Deus Está Sempre Ao Meu Lado Assim Como Fizestes Do Amor O Propósito E Sentido De Vossa Breve Vida Enfrentando Com Um Sorriso Todas As Provações E Nada Negando A Deus Peço Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Atendas A Minha Fervorosa Súplica Nesta Graça Que Tanto Necessito Que Através De Vossa Intercessão Eu Atravesse A Noite Escura Da Alma Sustentando Pela Fé E Que A A Alegria De Viver Se Manifeste Em Minha Vida Que A Minha Fé Não Vacile Mais E Que Eu Tenha A Certeza De Que Tudo Está Bem E Que A Minha Graça Já Está A Caminho Que Eu Descubra Que Só Deus Me Basta E Que Devo Em Tudo E Por Tudo Buscar A Orientação E Proteção Dele Que Daqui Pra Frente Eu Seja Sempre Grato Por Todas As Maravilhas Que Acontecem Em Minha Vida Compreendendo Que Todo Desespero Tem Seu Fim Pois O Amor De Jesus Liberta Todos Os Corações Das Correntes Do Medo E Da Angústia Santa Teresinha Do Menino Jesus Dai-me Um Sorriso E Providenciai Para Mim Junto Ao Pai A Graça Que Tanto Almejo Para Que Eu A Recebo O Mais Breve Possível Mesmo Ciente De Que O Tempo Pertence Ao Meu Bom Deus Sinto Profundamente Que A Sua Misericórdia Já Começa A Me Aquecer E Abro Meu Coração Para Receber A Minha Graça Creio Firmemente Que Já Estou Sendo Atendido E Comprometo Me A Disseminar A Vossa Devoção Santa Teresinha Do Menino Jesus Ó Santa Teresinha Flor Celeste Que Desabrochou Nos Jardins Da Humildade Do Amor Elevamos Nossos Corações A Ti Com Gratidão E Devoção A Tua Vida Foi Um Testemunho Vivo Do Poder Dos Milagres De Deus E Da Infinita Misericórdia De Nosso Senhor Jesus Cristo Como Uma Pequena Flor No Jardim Da Igreja Tu Demonstraste Que Mesmo Na Fragilidade E Na Simplicidade Podemos Alcançar A Santidade E Realizar Grandes Obras Por Meio Do Amor Santa Teresinha Do Menino Jesus Tu Que Foste Agraciada Com A Capacidade De Derramar Rosas De Graças E Bênçãos Sobre Todos Que Te Buscam Com Fé E Devoção Nós Te Suplicamos Que Intercedas Por Nós Junto A Jesus Pedimos Pedimos Nos Ajude A Compreender A Profundidade Do Amor De Cristo E A Vivermos Uma Vida De Total Entrega A Ele Assim Como Fizeste Durante A Tua Breve Mas Intensa Existência Ensina Nos Santa Teresinha A Confiar Na Providência Divina A Aceitar As Cruzes Que Carregamos Com Alegria E A Transformar Cada Dificuldade Em Oportunidade De Crescimento Tu Que Viveste O Pequeno Caminho Guia Nos Por Esse Caminho De Simplicidade E Confiança Em Deus Para Que Possamos Experimentar Os Milagres As Bênçãos E Todas As Graças De Amor Divino Em Nossas Vidas Rezamos Para Que Tu Santa Teresinha Do Menino Jesus Derrames Tuas Rosas Sobre Todos Nós Concedendo Nos A Graça De Uma Fé Inabalável A Esperança Que Nunca Se Desvanece E Um Amor Que Transcende Todas As Barreiras Que Possamos Como Tu Encontrar A Alegria Na Simplicidade E Na Contemplação Das Maravilhas Da Criação De Deus Ó Santa Teresinha Rogai Por Nós Junto A Jesus Para Que Assim Como Tu Possamos Testemunhar Vivas Da Grandeza Do Seu Amor E Da Sua Capacidade De Realizar Muitas Graças Em Nossas Vidas Santa Teresinha Do Menino Jesus Sabemos Que É Intercessora Poderosa Diante De Deus Pai E Que Com A Tua Intercessão Concedes Graças A Todos Que Te Buscam Com Fé Sincera E Coração Aberto Acreditamos Firmemente Que Através Da Tua Intervenção As Nossas Graças Vêm Rápido Assim Como A Chuva Refresca A Terra Sedenta Ó Santa Teresinha Tu Que Experimentaste O Amor Transformador De Jesus Cristo Ajudaste Inúmeras Almas A Encontrarem O Caminho Da Graça E Da Salvação Viste Em Tua Própria Vida Como A Fé Movia Montanhas E Como O Amor De Deus Pode Fazer Maravilhas Inimagináveis Pedimos Te Humildemente Que Continues A Derramar Tuas Bênçãos Sobre Todos Nós Que Anseiam Por Teu Auxílio Com A Tua Simplicidade E Confiança Foste Capaz De Alcançar Os Mais Profundos Segredos Do Coração De Deus Pedimos Te Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Nos Ajude A Trilhar O Mesmo Caminho De Entrega E Confiança Para Que Também Possamos Experimentar As Graças Da Graça Divina Em Nossas Vidas Nós Te Suplicamos Santa Teresinha Que Intercedas Junto A Jesus Por Todos Os Nossos Pedidos E Necessidades Confiamos Plenamente Em Tua Intercessão Sabendo Que Tu Que Vivestes A Doceira Do Amor De Deus Estás Ansiosa Para Derramar As Suas Graças Sobre Nós Que Todos Aqueles Que Recorrem A Ti Com Fé E Devoção Sejam Agraciados Com Milagres Visíveis E Rápidos Para Que Possam Testemunhar A Glória De Deus Em Suas Vidas E Serem Fortalecidos Em Sua Devoção A Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Santa Teresinha Do Menino Jesus Fostes Incansável Na Busca De Vossos Ideais Guiados Pelas Luzes Do Espírito Santo E Sempre Soube Discernir Com Sabedoria O Que Melhor Conduziria A Salvação De Vossa Alma Nunca Vacilastes Em Vossa Determinação De Servir A Deus E Agradá-lo Em Todas As Circunstâncias Desde Jovem Já Compreendias Que O Bem Amado Vos Atrairia Para Vida Consagrada No Carmelo E Não Cestastes Vossas Buscas Até Tão Tenra Menina Ser Conduzida Pela Mão De Vosso Pai A Porta Da Clausura Carmelitana Onde Com Devoção E Comprometimento Servistes A Deus E Cumpristes Vossa Missão Hoje Direção Que O Senhor Me Apontar Rogo A Vossa Intercessão Para Que Eu Confie Incessantemente No Senhor Meu Deus E Em Seu Amor Mesmo Quando A Minha Fé For Posta A Prova E Que O Meu Coração Sempre Transborde De Alegria A Minha Alma Se Encha De Esperança E A Minha Vida Seja Guiada Pela Fé Santa Teresinha Do Menino Jesus Abençoai-me E Concedei-me A Graça Que Vos Peço Derramando Vossas Bênçãos Sobre A Minha Vida Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo Agradeço Por Todos Os Favores E Graças Com As Quais Enriquecestes A Alma De Vossa Serva Teresa Do Menino Jesus Durante A Sua Passagem Na Terra Pelos Méritos Dela Concedei-me A Graça Que Fervorosamente Peço Se For Conforme A Vossa Santíssima Vontade E A Vontade De Deus Pai Auxiliai A Minha Fé E A Minha Esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo Vossa Promessa De Que Ninguém Vos Invocaria Em vão Fazer-me Receber Uma Rosa Como Sinal De Que Alcançarei A Graça Que Suplico Rogo A Vós Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Prometestes Enviar Uma Chuva De Rosas Sobre Todos Nós Que Realizeis Em Minha Vida A Vossa Consoladora Promessa Derramando Sobre Mim Uma Chuva De Graças Que Eu Seja Abençoado Por Vós E Por Deus Intercedei Por Mim Junto Ao Bem Amado Jesus Acompanhai-me E Protegei-me De Todo Mal Aumentando A Minha Confiança Na Misericórdia Divina E Restaurando A Minha Fé Prometo Que A Partir De Agora Levarei Vosso Nome A Todos Aqueles Que Têm Fé Concedei-me A Graça Do Meu Pedido E A Capacidade De Nunca Duvidar Do Amor Que Jesus Tem Por Mim Fortalecendo A Minha Crença Diariamente No Amparo De Deus Sobre A Minha Vida Especialmente Nos Momentos De Solidão E Desamparo Que Daqui Para Frente Eu Seja Mais Feliz Confiante E Amoroso Mesmo Nas Horas De Escuridão Pois A Minha Fé Permanecerá Inabalável Diante De Todos Os Obstáculos Sabendo Que Deus Está Sempre Ao Meu Lado Assim Como Fizestes Do Amor O Propósito E Sentido De Vossa Breve Vida Enfrentando Com Um Sorriso Todas As Provações E Nada Negando A Deus Peço Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Atendas A Minha Fervorosa Súplica Nesta Graça Que Tanto Necessito Que Através De Vossa Intercessão Eu Atravesse A Noite Escura Da Alma Sustentando Pela Fé E Que A Alegria De Viver Se Manifeste Em Minha Vida Que A Minha Fé Não Vacile Mais E Que Eu Tenha A Certeza De Que Tudo Está Bem E Que A Minha Graça Já Está A Caminho Que Eu Descubra Que Só Deus Me E Que Devo Em Tudo E Por Tudo Buscar A Orientação E Proteção Dele Que Daqui Para Frente Eu Seja Sempre Grato Por Todas As Maravilhas Que Acontecem Em Minha Vida Compreendendo Que Todo Desespero Tem Seu Fim Pois O Amor De Jesus Liberta Todos Os Corações Das Correntes Do Medo E Da Angústia Santa Teresinha Do Menino Jesus Dai-me Um Sorriso E Providenciai Para Mim Junto Ao Pai A Graça Que Tanto Almejo Para Que Eu A Recebo O Mais Breve Possível Mesmo Ciente De Que O Tempo Pertence Ao Meu Bom Deus Sinto Ó Santa Teresinha Flor Celeste Que Desabrochou Nos Jardins Da Humildade Do Amor Elevamos Nossos Corações A Ti Com Gratidão E Devoção A Tua Vida Foi Um Testemunho Vivo Do Poder Dos Milagres De Deus E Da Infinita Misericórdia De Nosso Senhor Jesus Cristo Como Uma Pequena Flor No Jardim Da Igreja Tu Demonstraste Que Mesmo Na Fragilidade E Na Simplicidade Podemos Alcançar A Santidade E Realizar Grandes Obras Por Meio Do Amor Santa Teresinha Do Menino Jesus Tu Que Foste Agraciada Com A Capacidade De Derramar Rosas De Graças E Bênçãos Sobre Todos Que Te Buscam Com Fé E Devoção Nós Te Suplicamos Que Intercedas Por Nós Junto A Jesus Pedimos Que Nos Ajude A Compreender A Profundidade Do Amor De Cristo E A Vivermos Uma Vida De Total Entrega A Ele Assim Como Fizeste Durante A Tua Breve Mas Intensa Existência Ensina 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 Santa Teresinha A Confiar Na Providência Divina A Aceitar As Cruzes Que Carregamos Com Alegria E A Transformar Cada Cada Dificuldade Em Oportunidade De Crescimento Tu Que Viveste O Pequeno Caminho Guia Nos Por Esse Caminho De Simplicidade E Confiança Em Deus Para Que Possamos Experimentar Os Milagres As Bênçãos E Todas As Graças De Amor Divino Em Nossas Vidas Rezamos Para Que Tu Santa Teresinha Do Menino Jesus Derrames Tuas Rosas Sobre Todos Nós Concedendo Nos A Graça De Uma Fé Inabalável A Esperança Que Nunca Se Desvanece E Um Amor Que Transcende Todas As Barreiras Que Possamos Como Tu Encontrar A Alegria Na Simplicidade E Na Contemplação Das Maravilhas Da Criação De Deus Ó Santa Teresinha Rogai Por Nós Junto A Jesus Para Que Assim Como Tu Possamos Testemunhar Vivas Da Grandeza Do Seu Amor E Da Sua Capacidade De Realizar Muitas Graças Em Nossas Vidas Santa Teresinha Do Menino Jesus Sabemos Que É Intercessora Poderosa Diante De Deus Pai E Que Com A Tua Intercessão Concedes Graças A Todos Que Te Buscam Com Fé Sincera E Coração Aberto Acreditamos Firmemente Que Através Da Tua Intervenção As Nossas Graças Vêm Rápido Assim Como A chuva Refresca A terra Sedenta Ó Santa Teresinha Tu Que Experimentaste O Amor Transformador De Jesus Cristo Ajudaste Inúmeras Almas A Encontrarem O Caminho Da Graça E Da Salvação Viste Em Tua Própria Vida Como A Fé Movia Montanhas E Como O Amor De Deus Pode Fazer Maravilhas Inimagináveis Pedimos Te Humildemente Que Continues A Derramar Tuas Bênçãos Sobre Todos Nós Que Anseiam Por Teu Auxílio Com A Tua Simplicidade E Confiança Foste Capaz De Alcançar Os Mais Profundos Segredos Do Coração De Deus Pedimos Te Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Nos Ajude A Trilhar O Mesmo Caminho De Entrega E Confiança Para Que Também Possamos Experimentar As Graças Da Graça Divina Em Nossas Vidas Nós Te Suplicamos Santa Teresinha Que Intercedas Junto A Jesus Por Todos Os Nossos Pedidos E Necessidades Confiamos Confiamos Plenamente Em Tua Intercessão Sabendo Que Tu Que Vivestes A Doceira Do Amor De Deus Estás Ansiosa Para Derramar As Suas Graças Sobre Nós Que Que Aqueles Que Recorrem A Ti Com Fé E Devoção Sejam Agraciados Com Milagres Visíveis E Rápidos Para Que Possam Testemunhar A Glória De Deus Em Suas Vidas E Serem Fortalecidos Em Sua Devoção A Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Santa Teresinha Do Menino Jesus Fostes Incansável Na Busca De Vossos Ideais Guiados Pelas Luzes Do Espírito Santo E Sempre Soube Discernir Com Sabedoria O Que Melhor Conduziria A Salvação De Vossa Alma Nunca Vacilastes Em Vossa Determinação De Servir A Deus E Agradá-Lo Em Todas As Circunstâncias Desde Jovem Já Compreendias Que O Bem Amado Vos Atrairia Para A Vida Consagrada No Carmelo E Não Cestastes Vossas Buscas Até Tão Tenra Menina Ser Conduzida Pela Mão De Vosso Pai A Porta Da Clausura Carmelitana Onde Com Devoção E Comprometimento Servistes A Deus E Cumpristes Vossa Missão Hoje Clamo Por Vossa Intercessão Junto Ao Pai Em Um Momento De Necessidade Profunda Na Busca De Uma Graça Que Anseio Peço Que Me Concedas A Graça De Ser Dócil A Vontade Do Bom Deus De Submeter Me A Seus Designos E Seguir Firme Na Direção Que O Senhor Me Apontar Rogo A Vossa Intercessão Para Que Eu Confie Incessantemente No Senhor Meu Deus E Em Seu Amor Mesmo Quando A Minha Fé For Posta A Prova E Que O Meu Coração Sempre Transborde De Alegria A Minha Alma Se Encha De Esperança E A Minha Vida Seja Guiada Pela Fé Santa Teresinha Do Menino Jesus Abençoai-me E Concedei-me A Graça Que Vos Peço Derramando Vossas Bênçãos Sobre A Minha Vida Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo Agradeço Por Todos Os Favores E Graças Com As Quais Enriquecestes A Alma De Vossa Serva Tereza Do Menino Jesus Durante A Sua Passagem Na Terra Pelos Méritos Dela Concedei-me A Graça Que Fervorosamente Peço Se For Conforme A Vossa Santíssima Vontade E A Vontade De Deus Pai Auxiliai A Minha Fé E Minha Esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo Vossa Promessa De Que Ninguém Vos Invocaria Em vão Fazei-me Receber Uma Rosa Como Sinal De Que Alcançarei A Graça Que Suplico Rogo A Vós Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Prometestes Enviar Uma Chuva De Rosas Sobre Todos Nós Que Realizeis Em Minha Vida A Vossa Consoladora Promessa Derramando Sobre Mim Uma Chuva De Graças Que Eu Seja Abençoado Por Vós E Por Deus Intercedei Por Mim Junto Ao Bem Amado Jesus Acompanhai-me E Protegei-me De Todo Mal Aumentando A Minha Confiança Na Misericórdia Divina E Restaurando A Minha Fé Prometo Que Que Partir De Agora Levarei Vosso Nome A Todos Aqueles Que Têm Fé Concedei-me A Graça Do Meu Pedido E A Capacidade De Nunca Duvidar Do Amor Que Jesus Tem Por Mim Fortalecendo A Minha Crença Diariamente No Amparo De Deus Sobre A Minha Vida Especialmente Nos Momentos De Solidão E Desamparo Que Daqui Para Frente Eu Seja Mais Feliz Confiante E Amoroso Mesmo Nas Horas De Escolhidão Pois A Minha Fé Permanecerá Inabalável Diante De Todos Os Obstáculos Sabendo Que Deus Está Sempre Ao Meu Lado Assim Como Fizestes Do Amor O Propósito E Sentido De Vossa Breve Vida Enfrentando Com Um Sorriso Todas As Provações E Nada Negando A Deus Peço Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Atendas A Minha Fervorosa Súplica Nesta Graça Que Tanto Necessito Que Através De Vossa Intercessão Eu Atravesse A Noite Escura Da Alma Sustentando Pela Fé E Que A Alegria De Viver Se Manifeste Em Minha Vida Que A Minha Fé Não Vacile Mais E Que Eu Tenha A Certeza De Que Tudo Está Bem E Que A Minha Graça Já Está A Caminho Que Eu Descubra Que Só Deus Me Basta E Que Devo Em Tudo E Por Tudo Buscar A Orientação E Proteção Dele Que Daqui Pra Frente Eu Seja Sempre Grato Por Todas As Maravilhas Que Acontecem Em Minha Vida Compreendendo Que Todo Desespero Tem Seu Fim Pois O Amor De Jesus Liberta Todos Os Corações Das Correntes Do Medo E Da Angústia Santa Teresinha Do Menino Jesus Dá Me Um Sorriso E Providenciai Para Mim Junto Ao Pai A Graça Que Tanto Almejo Para Que Eu A Recebo O Mais Breve Possível Mesmo Ciente De Que O Tempo Pertence Ao Meu Bom Deus Sinto Profundamente Que A Sua Misericórdia Já Começa A Me Aquecer E Abro Meu Coração Para Receber A Minha Graça Creio Firmemente Que Já Estou Sendo Atendido E Comprometo Me A Disseminar A Vossa Devoção Santa Teresinha Do Menino Jesus Ó Santa Teresinha Flor Celeste Que Desabrochou Nos Jardins Da Humildade Do Amor Elevamos Nossos Corações A Ti Com Gratidão E Devoção A Tua Vida Foi Um Testemunho Vivo Do Poder Dos Milagres De Deus E Da Infinita Misericórdia De Nosso Senhor Jesus Cristo Como Uma Pequena Flor No Jardim Da Igreja Tu Demonstraste Que Mesmo Na Fragilidade E Na Simplicidade Podemos Alcançar A Santidade E Realizar Grandes Obras Por Meio Do Amor Santa Teresinha Do Menino Jesus Tu Que Foste A Graciada Com A Capacidade De Derramar Rosas De Graças E Bênçãos Sobre Todos Que Te Buscam Com Fé E Devoção Nós Te Suplicamos Que Intercedas Por Nós Junto A Jesus Pedimos Que Nos Ajude A Compreender A Profundidade Do Amor De Cristo E A Vivermos Uma Vida De Total Entrega A Ele Assim Como Fizeste Durante A Tua Breve Mas Intensa Existência Ensina Nos Santa Teresinha A Confiar Na Providência Divina A Aceitar As Cruzes Que Carregamos Com Alegria E A Transformar Cada Dificuldade Em Oportunidade De Crescimento Tu Que Viveste O Pequeno Caminho Guia Nos Por Esse Caminho De Simplicidade E Confiança Em Deus Para Que Possamos Experimentar Os Milagres As Bênçãos E Todas As Graças De Amor Divino Em Nossas Vidas Rezamos Para Que Tu Santa Teresinha Do Menino Jesus Derrames Tuas Rosas Sobre Todos Nós Concedendo Nos A Graça De Uma Fé Inabalável A Esperança Que Nunca Se Desvanece E Um Amor Que Transcende Todas As Barreiras Que Possamos Como Tu Encontrar A Alegria Na Simplicidade E Na Contemplação Das Maravilhas Da Criação De Deus Ó Santa Teresinha Rogai Por Nós Junto A Jesus Para Que Assim Como Tu Possamos Testemunhar Vivas Da Grandeza Do Seu Amor E Da Sua Capacidade De Realizar Muitas Graças Em Nossas Vidas Santa Teresinha Do Menino Jesus Sabemos Que É Intercessora Poderosa Diante De Deus Pai E Que Com A Tua Intercessão Concedes Graças A Todos Que Te Buscam Com Fé Sincera E Coração Aberto Acreditamos Firmemente Que Através Da Tua Intervenção As Nossas Graças Vêm Rápido Assim Como A Chuva Refresca A Terra Sedenta Ó Santa Teresinha Tu Que Experimentaste O Amor Transformador De Jesus Cristo Ajudaste Inúmeras Almas A Encontrarem O Caminho Da Graça E Da Salvação Viste Em Tua Própria Vida Como A Fé Movia Montanhas E Como O Amor De Deus Pode Fazer Maravilhas Inimagináveis Pedimos Te Humildemente Que Continues A Derramar Tuas Bênçãos Sobre Todos Nós Que Anseiam Por Teu Auxílio Com A Tua Simplicidade E Confiança Foste Capaz De Alcançar Os Mais Profundos Segredos Do Coração De Deus Pedimos Te Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Nos Ajude A Trilhar O Mesmo Caminho De Entrega E Confiança Para Que Também Possamos Experimentar As Graças Da Graça Divina Em Nossas Vidas Nós Te Suplicamos Santa Teresinha Que Intercedas Junto A Jesus Por Todos Os Nossos Pedidos E Necessidades Confiamos Plenamente Em Tua Intercessão Sabendo Que Tu Que Vivestes A Doceira Do Amor De Deus Estás Ansiosa Para Derramar As Suas Graças Sobre Nós Que Todos Aqueles Que Recorrem A Ti Com Fé E Devoção Sejam Agraciados Com Milagres Visíveis E Rápidos Para Que Possam Testemunhar A Glória De Deus Em Suas Vidas E Serem Fortalecidos Em Sua Devoção A Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Santa Teresinha Do Menino Jesus Fostes Incansável Na Busca De Vossos Ideais Guiados Pelas Luzes Do Espírito Santo E Sempre Soube Discernir Com Sabedoria O Que Melhor Conduziria A Salvação De Vossa Alma Nunca Vacilastes Em Vossa Determinação De Servir A Deus E Agradá-lo Em Todas As Circunstâncias Desde Jovem Já Compreendias Que O Bem Amado Vos Atrairia Para A Vida Consagrada No Carmelo E Não Cestastes Vossas Buscas Até Tão Tenra Menina Ser Conduzida Pela Mão De Vosso Pai A Porta Da Clausura Carmelitana Onde Com Devoção E Com 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 Servistes A Deus E Cumpristes Vossa Missão Hoje Clamo Por Vossa Intercessão Junto Ao Pai Em Um Momento De Necessidade Profunda Na Busca De Uma Graça Que Anseio Peço Que Me Concedas A Graça De Ser Dócio A Vontade Do Bom Deus De Submeter Me A Seus Designos E Seguir Firme Na Direção Que O Senhor Me Apontar Rogo A Vossa Intercessão Para Que Eu Confie Incessantemente No Senhor Meu Deus E Em Seu Amor Mesmo Quando A Minha Fé For Posta A Prova E Que O Meu Coração Sempre Transborde De Alegria A Minha Alma Se Encha De Esperança E A Minha Vida Seja Guiada Pela Fé Santa Teresinha Do Menino Jesus Abençoai-me E Concedei-me A Graça Que Vos Peço Derramando Vossas Bênçãos Sobre A Minha Vida Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo Agradeço Por Todos Os Favores E Graças Com As Quais Enriquecestes A Alma De Vossa Serva Teresa Do Menino Jesus Durante A Sua Passagem Na Terra Pelos Méritos Dela Concedei-me A Graça Que Fervorosamente Peço Se For Conforme A Vossa Santíssima Vontade E A Vontade De Deus Pai Auxiliai A Minha Fé E A Minha Esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo Vossa Promessa De Que Ninguém Vos Invocaria Em Vão Fazer-me Receber Uma Rosa Como Sinal De Que Alcançarei A Graça Que Suplico Rogo A Vós Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Prometestes Enviar Uma Chuva De Rosas Sobre Todos Nós Que Realizeis Em Minha Vida A Vossa Consoladora Promessa Derramando Sobre Mim Uma Chuva De Graças Que Eu Seja Abençoado Por Vós E Por Deus Intercedei Por Mim Junto Ao Bem Amado Jesus Acompanhai-me E Protegei-me De Todo Mal Aumentando A Minha Confiança Na Misericórdia Divina E Restaurando A Minha Fé Prometo Prometo A Partir De Agora Levarei Vosso Nome A Todos Aqueles Que Têm Fé Concedei-me A Graça Do Meu Pedido E A Capacidade De Nunca Duvidar Do Amor Que Jesus Tem Por Mim Fortalecendo A Minha Crença Diariamente No Amparo De Deus Sobre A Minha Vida Especialmente Nos Momentos De Solidão E Desamparo Que Daqui Para Frente Eu Seja Mais Feliz Confiante E Amoroso Mesmo Nas Horas De Escolhidão Pois A Minha Fé Permanecerá Inabalável Diante De Todos Os Obstáculos Sabendo Que Deus Está Sempre Ao Meu Lado Assim Como Fizestes Do Amor O Propósito E Sentido De Vossa Breve Vida Enfrentando Com Um Sorriso Todas As Provações E Nada Negando A Deus Peço Santa Terezinha Do Menino Jesus Que Atendas A Minha Fervorosa Súplica Nesta Graça Que Tanto Necessito Que Através De Vossa Intercessão Eu Atravesse A Noite Escura Da Alma Sustentando Pela Fé E Que A Alegria De Viver Se Manifeste Em Minha Vida Que A Minha Fé Não Vacile Mais E Que Que Tenha A Certeza De Que Tudo Está Bem E Que A Minha Graça Já Está A Caminho Que Eu Descubra Que Só Deus Me Basta E Que Devo Em Tudo E Por Tudo Buscar A Orientação E Proteção Dele Que Daqui Pra Frente Eu Seja Sempre Grato Por Todas As Maravilhas Que Acontecem Em Minha Vida Compreendendo Que Todo Desespero Tem Seu Fim Pois O Amor De Jesus Liberta Todos Os Corações Das Correntes Do Medo E Da Angústia Santa Teresinha Do Menino Jesus Dai-me Um Sorriso E Providenciai Para Mim Junto Ao Pai A Graça Que Tanto Almejo Para Que Eu A Recebo O Mais Breve Possível Mesmo Ciente De Que O Tempo Pertence Ao Meu Bom Deus Sinto Profundamente Que A Sua Misericórdia Já Começa A Me Aquecer E Abro Meu Coração Para Receber A Minha Graça Creio Firmemente Que Já Estou Sendo Atendido E Comprometo Me A Disseminar A Vossa Devoção Santa Teresinha Do Menino Jesus Ó Santa Teresinha Flor Celeste Que Desabrochou Nos Jardins Da Humildade Do Amor Elevamos Nossos Corações A Ti Com Gratidão E Devoção A Tua Vida Foi Um Testemunho Vivo Do Poder Dos Milagres De Deus E Da Infinita Misericórdia De Nosso Senhor Jesus Cristo Como Uma Pequena Flor No Jardim Da Igreja Tu Demonstraste Que Mesmo Na Fragilidade E Na Simplicidade Podemos Alcançar A Santidade E Realizar Grandes Obras Por Meio Do Amor Santa Teresinha Do Menino Jesus Tu Que Foste Agraciada Com A Capacidade De Derramar Rosas De Graças E Bênçãos Sobre Todos Que Te Buscam Com Fé E Devoção Nós Te Suplicamos Que Intercedas Por Nós Junto A Jesus Pedimos Que Nos Ajude A Compreender A Profundidade Do Amor De Cristo E A Vivermos Uma Vida De Total Entrega A Ele Assim Como Fizeste Durante A Tua Breve Mas Intensa Existência Ensina Nos Santa Teresinha A Confiar Na Providência Divina A Aceitar As Cruzes Que Carregamos Com Alegria E A Transformar Cada Dificuldade Em Oportunidade De Crescimento Tu Que Viveste O Pequeno Caminho Guia-nos Por Esse Caminho De Simplicidade E Confiança Em Deus Para Que Possamos Experimentar Os Milagres As Bênçãos E Todas As Graças De Amor Divino Em Nossas Vidas Rezamos Para Que Tu Santa Teresinha Do Menino Jesus Derrames Tuas Rosas Sobre Todos Nós Concedendo Nos A Graça De Uma Fé Inabalável A Esperança Que Nunca Se Desvanece E Um Amor Que Transcende Todas As Barreiras Que Possamos Como Tu Encontrar A Alegria Na Simplicidade E Na Contemplação Das Maravilhas Da Criação De Deus Ó Santa Teresinha Rogai Por Nós Junto A Jesus Para Que Assim Como Tu Possamos Testemunhar Vivas Da Grandeza Do Seu Amor E Da Sua Capacidade De Realizar Muitas Graças Em Nossas Vidas Santa Teresinha Do Menino Jesus Sabemos Que É Intercessora Poderosa Diante De Deus Pai E Que Com A Tua Intercessão Concedes Graças A Todos Que Te Buscam Com Fé Sincera E Coração Aberto Acreditamos Firmemente Que Através Da Tua Intervenção As Nossas Graças Vêm Rápido Assim Como A Chuva Refresca A Terra Sedenta Ó Santa Teresinha Tu Que Experimentaste O Amor Transformador De Jesus Cristo Ajudaste Inúmeras Almas A Encontrarem O Caminho Da Graça E Da Salvação Viste Em Como o amor De Deus Pode Fazer Maravilhas Inimagináveis Pedimos Te Humildemente Que Continues A Derramar Tuas Bênçãos Sobre Todos Nós Que Anseiam Por Teu Auxílio Com A Tua Simplicidade E Confiança Foste Capaz De Alcançar Os Mais Profundos Segredos Do Coração De Deus Pedimos Te Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Nos Ajude A Trilhar O Mesmo Caminho De Entrega E Confiança Para Que Também Possamos Experimentar As Graças Da Graça Divina Em Nossas Vidas Nós Te Suplicamos Santa Teresinha Que Intercedas Junto A Jesus Por Todos Os Nossos Pedidos E Necessidades Confiamos Plenamente Em Tua Intercessão Sabendo Que Tu Que Vivestes A Doceira Do Amor De Deus Estás Ansiosa Para Derramar As Suas Graças Sobre Nós Que Todos Aqueles Que Recorrem A Ti Com Fé E Devoção Sejam Agraciados Com Milagres Visíveis E Rápidos Para Que Possam Testemunhar A Glória De Deus Em Suas Vidas E Serem Fortalecidos Em Sua Devoção A Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Santa Teresinha Do Menino Jesus Fostes Incansável Na Busca De Vossos Ideais Guiados Pelas Luzes Do Espírito Santo E Sempre Soube Discernir Com Sabedoria O Que Melhor Conduziria A Salvação De Vossa Alma Nunca Vacilastes Em Vossa Determinação De Servir A Deus E Agradá-lo Em Todas As Circunstâncias Desde Jovem Já Compreendias Que O Bem Amado Vos Atrairia Para A Vida Consagrada No Carmelo E E Cestastes Vossas Buscas Até Tão Tenra Menina Ser Conduzida Pela Mão De Vosso Pai A Porta Da Clausura Carmelitana Onde Com Devoção E Comprometimento Servistes A Deus E Cumpristes Vossa Missão Hoje Clamo Por Vossa Intercessão Junto Ao Pai Em Um Momento De Necessidade Profunda Na Busca De Uma Graça Que Anseio Peço Que Me Concedas A Graça De Ser Dócio A Vontade Do Bom Deus De Submeter Me A Seus Designos E Seguir Firme Na Direção Que O Senhor Me Apontar Rogo A Vossa Intercessão Para Que Eu Confie Incessantemente No Senhor Meu Deus E Em Seu Amor Mesmo Quando A Minha Fé For Posta A Prova E Que O Meu Coração Sempre Transborde De Alegria A Minha Alma Se Encha De Esperança E A Minha Vida Seja Guiada Pela Fé Santa Teresinha Do Menino Jesus Abençoai-me E Concedei-me A graça Que Vos Peço Derramando Vossas Bênçãos Sobre A Minha Vida Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo Agradeço Agradeço Por Todos Os Favores E Graças Com As Quais Enriquecestes A Alma De Vossa Serva Teresa Do Menino Jesus Durante A Sua Passagem Na Terra Pelos Méritos Dela Concedei-me A Graça Que Fervorosamente Peço Se For Conforme A Vossa Santíssima Vontade E A Vontade De Deus Pai Auxiliai A Minha Fé E A Minha Esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo Vossa Promessa De Que Ninguém Vos Invocaria Em vão Fazer-me Receber Uma Rosa Como Sinal De Que Alcançarei A Graça Que Suplico Rogo A Vós Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Prometestes Enviar Uma Chuva De Rosas Sobre Todos Nós Que Realizeis Em Minha Vida A Vossa Consoladora Promessa Derramando Sobre Mim Uma Chuva De Graças Que Eu Seja Abençoado Por Vós E Por Deus Intercedei Por Mim Junto Ao Bem Amado Jesus Acompanhai-me E Protegei-me De Todo Mal Aumentando A Minha Confiança Na Misericórdia Divina E Restaurando A Minha Fé Prometo Que A partir De Agora Levarei Vosso Nome A Todos Aqueles Que Têm Fé Concedei-me A Graça Do Meu Impedido E A Capacidade De Nunca Duvidar Do Amor Que Jesus Tem Por Mim Fortalecendo A Minha Crença Diariamente No Amparo De Deus Sobre A Minha Vida Especialmente Nos Momentos De Solidão E Desamparo Que Daqui Para Frente Eu Seja Mais Feliz Confiante E Amoroso Mesmo Nas Horas De Escoridão Pois A Minha Fé Permanecerá Inabalável Diante De Todos Os Obstáculos Sabendo Que Deus Está Sempre Ao Meu Lado Assim Como Fizestes Do Amor O Propósito E Sentido De Vossa Breve Vida Enfrentando Com Um Sorriso Todas As Provações E Nada Negando A Deus Peço Santa Teresinha Do Menino Jesus Que Atendas A Minha Fervorosa Súplica Nesta Graça Que Tanto Necessito Que Através De Vossa Intercessão Eu Atravesse A Noite Escura Da Alma Sustentando Pela Fé E Que A Alegria De Viver Se Manifeste Em Minha Vida Que A Minha Fé Não Vacile Mais E Que Eu Tenha A Certeza De Que Tudo Está Bem Que Todos Todos Aqueles Que Recorrem A Ti Com Fé E Devoção Sejam Agraciados Com Milagres Visíveis E Rápidos Para Que Possam Testemunhar A Glória De Deus Em Suas Vidas E Serem Fortalecidos Em Sua Devoção A Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém